O Magnífico tá no baile de JGP, tu tem que respeitar hein, JGP, JGP, JGP da ZF A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Toma Ela tá na festa de faculdade, junto com as amigas, o que que ela quer? Toma uma balinha O GP da ZL fornece para as menina, ela fica louca até o clarear do dia Ela fica louca até o clarear do dia Cansou de tomar uísque, cansou de cachaça, agora vai pra rave e só toma bola Toma, 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 E a chegada que ela tem, Varovinha Toma! Ela tá na festa de faculdade junto com as amigas O que que ela quer? Tomar uma balinha O GP da ZL fornece para as meninas Pra ela ficar louca até o clarear do dia Pra ela ficar louca até o clarear do dia Pra ela ficar louca até o clarear do dia Cansou de tomar whisky? Cansou de cachaça? Agora vai pra rave e só toma bola Agora vai pra rave e só toma bola Toma louca de bala O GP, o GP, o GP da ZL A da ZL A da ZI A da ZL A da ZL A da ZL Obrigado.